Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha eu aqui de volta com mais uma receitinha deliciosa para vocês, especial de festa junina. Hoje nós vamos fazer biscoitinhos que derretem na boca de leite condensado. É uma receita fácil que vocês podem incluir em sua grade de vendas. Para essa receitinha nós vamos precisar de 200 gramas de amido de milho, seis colheres de sopa de leite condensado podendo usar tudo ou não, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina podendo usar tudo ou não, eu estou usando margarina, uma gema peneirada, ingredientes fáceis que geralmente você tem em casa e vocês vão ver o resultado dessa receita, que delícia que fica. Então eu vou arrumar tudo aqui e já 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 eu volto. Então vamos começar a nossa receita aqui junto com essa gema, nós vamos colocar a metade desse leite condensado, mais ou menos quatro colheres de sopa e vou deixar duas, vou colocar a manteiga ou com margarina derretida, vou colocar uma colher de sopa e vou deixar meia e vou misturar esses três ingredientes muito bem. Misturou muito bem, nós vamos acrescentar agora toda essa quantidade aqui junto com com esse amido de milho. Olha só que beleza. E agora com a ajuda de uma colher ou com as mãos mesmo, nós vamos mexer até dar o ponto, dessa forma. E agora com a ajuda de uma colher ou com as mãos mesmo, nós vamos mexer até o ponto, dessa forma. E agora com a ajuda de uma colher ou com as mãos mesmo, nós vamos mexer até o ponto, dessa forma. Olha só, aqui já dando ponto com as mãos, porque com a colher fica difícil de você dar ponto, ela vai precisar um pouquinho mais de leite condensado, olha só. Porque eu pego, eu tento fazer a bolachinha, ó, e ela quebra. Então, nós vamos colocar mais um pouquinho de leite condensado. Vamos misturar com a colher, depois dar o ponto com a mão novamente. Então, aqui eu vou misturar bem. Vou colocar mais um pouquinho, uma colher de café, ó, de manteiga. E vamos dar o ponto com a mão. Dessa forma. Se você fizer pra vender, você usa a luva descartável, tá bom? Então, eu vou continuar dando ponto aqui. Olha só, já deu ponto. Ela tem que ficar uma massinha assim, eu vou trazer bem pertinho pra você ver. Olha só. Parece um pão bem cremosinho, ó. Você puxa, ela quebra, ó. Tá vendo? Agora sim, a gente consegue fazer as bolachinhas ou os biscoitinhos, tá vendo? Então, você faz a bolinha no modelo que você quiser. E com o garfo, você vem e faz esse movimento. Você pode fazer dessa forma, só assim, ou você pode fazer depois ao contrário, tá vendo? Olha só que bonito que fica. E vai acomodando aqui na forma. Essa forma, eu coloquei papel manteiga no fundo, porque assa muito rápido. Vou fazer mais uma. Pra você que vai fazer essa receitinha pra vender, você pode dobrar a receita quantas vezes você quiser. Então, faz a bolinha. Com o garfo, você amassa. E vem do outro lado e faz o mesmo movimento com o garfo. Olha só. E acomoda aqui na forma. Dessa forma. Eu vou fazer assim com toda essa receita e já já eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Olha só, já modelei todos os biscoitinhos. Agora, eu vou levar pro forno pré-aquecido, 180 graus, por 10 minutinhos. Vamos lá? Olha só, os nossos biscoitinhos de leite condensado finalizado. Ficou no meu forno 10 minutinhos. E o modo de você ver se está bom é quando você pega um e eles ficam todos dessa cor embaixo. Ficou douradinho embaixo, é sinal que tá prontinho pra ser retirado. Esse daqui desmancha na boca. Vai ser um sucesso na sua grade de venda. Cada 100 gramas desse biscoitinho, você pode vender por 5 reais. Então, é uma receita que vale a pena fazer pra vender, tá bom? Pode dobrar a receita quantas vezes quiser. Só toma cuidado na hora de assar. Não pode passar desse ponto aqui de douradinho embaixo, tá vendo? Olha só que maravilha. Olha isso. Desmancha na boca. É maravilhoso. Com um cafezinho quentinho agora, nesse friozinho que tá fazendo, eu tenho certeza que vai ser o maior sucesso. A validade desses biscoitinhos embalados pra venda é de 15 dias sem perder a crocância. Gostou da receita? Então, dá aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir em minhas redes sociais que está na descrição do vídeo. Quer receitas como essa de face e venda? Então, faça a sua busca aqui no YouTube, Receitas Nícia. E o YouTube vai te direcionar a muitas receitas bem bacanas que já estão aqui no canal. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima receita. Tchau. 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 Tchau.